A gente é o Tsukare-sama desu. Shoshana, minna-san, konnichiwa. Maikai do Gami me kute kudasatudo. Marigatou gozaimasu. Vamos lá, hoje, 4 de abril, já o quarto mês, quarto dia, quarto dia de desempregado aqui, né, e vamos, vamos a lutar. Passar pra pagar a conta, e o desempregado tem que pagar a conta, né, pra pagar com o que? Chegar lá na conveniência, ó, quero pagar essa conta aqui, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Dá um jeito aí, né, se viram? Além disso, me dá uns produtos aí, porque eu preciso levar pra casa, porque eu não preciso comer. E como é que faz? Tô sem dinheiro. Preciso comprar algumas coisas, mas não tenho dinheiro, como é que eu faço? Aliás, eu tenho que passar no pôr de gasolina, pôr gasolina... Eu sou frentista, eu não tenho dinheiro pra pôr gasolina aí no carro, como é que eu faço? Dá um jeito aí. Como é que faz? É... Várias coisas prejudicam, né, gente? E se você for demitido injustamente, né? Uma demissão, ela não precisa, ela não precisa ser especificamente injusta. Uma demissão, ela é justa ou injusta. Ou injusta no sentido, perante a lei, é vista como justa. Mas na cabeça do trabalhador pode ser injusta. Então, você tem que pegar alguém, um profissional da área, para analisar o seu caso por inteiro, né? Para entender se cabe ou não algum recurso, cabe ou não processar referente a uma demissão injusta. Para entender se sim ou não, se sua demissão, ela é injusta ou não. Precisa de um profissional da área, né? Então, no meu caso, é no entendimento nosso, né, que é através de mim, através do sindicato, através também, né, de advogados, né, que sim, a minha demissão, ela é interpretada como injusta. Então, nesse sentido, que se a empresa, até agora, ela deveria, mas não fez, deveria, mas não o fez até agora, o quê? É apresentar documentos que comprove o fechamento da empresa. Por isso que dá-se, no nosso entendimento, que a demissão é injusta, né? Se, em caso, a empresa desse todos os documentos e provariam ali que a empresa realmente está fechando, mas antes de fecharmos, nós estávamos passando por devidas dificuldades, devido a esses documentos, assim, 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 provando para nós, em documentos, que, na sequência, que, na sequência, tivemos que fechar por causa da dificuldade, que vinha assim, que vinha assado, que vinha assim, que vinha assado. Portanto, por isso que a única coisa, a única coisa que sobrou para a gente fazer, a única coisa que sobrou para a gente decidir é fechar a empresa. Conforme esse documento, conforme esse protocolo, conforme isso aqui, isso que a gente já está no caminhamento de a empresa fechando. Então, só estamos dependendo do documento X para fechar, ou o documento X já está pronto, que é esse aqui, que comprove que a gente está fechado. Então, essa sequência, gente, dá para se entender também que, se fosse dado para nós, dava para ser entendido que a demissão era justa. Então, não precisaria de eu, Marcos Taíra, brigar com a empresa, porque a demissão é justa. Então, eu não estaria brigando com a empresa, não, porque dá para entender, sim, que é justo ou é justo. Sendo justo, o que é justo? Desde lá de trás, o funcionário está sendo avisado, desde lá de trás, o funcionário está sendo avisado, explicado para ele, olha as condições, essa, está vendo? Assim, 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 assado. Tudo isso sendo provado e explicado para o funcionário, numa explicação lógica que dê para entender realmente que a empresa está indo ruim das pernas. Então, devido a tantos meses atrás, vocês já sabiam que a gente está ruim das pernas, vocês já estão sabendo. Olha, a gente teve que, realmente, estamos entrando para o processo de falência, fechamento da empresa, devido a isso, 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 isso. E, realmente, a gente teve que fechar. Olha, o documento que a gente está fechando é isso aqui. Vocês me perdoem, desculpem, a gente teve que fechar. E não teve outra alternativa, tivemos, sim, que demitir todos, ou um por vez, ou na sequência esse, na sequência aquele. Tem vários passos para se demitir o funcionário. Então, não é do nada chegar do nada e falar, olha, demiti. Então, aviso prévio para vocês e dá, simplesmente, o aviso por escrito, simbolizando lá o aviso prévio, que, por lei, estamos livres, porque já fizemos o que tinha que ter feito perante a lei, que é o quê? Dar o aviso prévio de um mês que a gente está livre. O aviso prévio, dando somente o aviso prévio, no entendimento da lei, não é somente dar o aviso prévio que está livre, não. Muitas empresas pensam nisso e esse é o entendimento, é uma interpretação muito errada de interpretação, dessa interpretação. Porque, se for injusto, na interpretação, se aquela demissão for interpretada injusta, aquele aviso prévio de que é o mês que a empresa deu, expediu, ela fica sendo errada. No entendimento de muitas empresas, damos só o aviso prévio, fica certo, está tudo bem, não devemos mais nada e pronto, acabou. Então, é assim que muitas empresas pensam, mas não é bem assim. A empresa tem que aprender um pouquinho mais, que não é só dando aviso prévio que a gente fica livre da conta, não. Então, vamos aprender um pouquinho mais de leis aí. Algumas empresas, não são todas, porque algumas empresas, daquelas empresas que são negras, que demitem o funcionário à torta direita, não querem nem saber, elas acham que demitindo o funcionário de qualquer jeito, dando um aviso prévio de um mês, já está certo e, pois bem, em próximo funcionário, aqui no Japão, não é essa zona aqui não. É que nem no Brasil, essa zona que nem no Brasil. No Brasil é essa zona de que não quero funcionário, mando, só dá o aviso prévio para ele e acabou, eu não quero funcionário. Eu não quero, eu troco funcionário na hora que eu quero, porque eu sou a empresa. No Brasil tem esse entendimento de mandar embora o funcionário na hora que ele quer, na hora que querem, né, e depois é só trocar. Não é bem assim não. Aqui no Japão não se manda funcionário embora à torta direita, só livrando dele com um aviso prévio de um mês não. Pronto, chega de papo, ó, olha o que sobrou aqui, ó, desempregado é isso, vamos tentar comprar fiado aqui no lazer de conveniência, né, vamos pagar a conta, vou pagar a conta de 3 mil aqui e vamos ver, né, se eles dão uma conversada comigo, né, vamos ver se eles fazem de graça ou faz fiado, não sei, né, vou ver se eu dou um chiclete mais tarde aí para eles, vamos ver se eles aceitam, né, se não tem dinheiro para pagar a conta, pode ser. Ô gente, um abraço para vocês, tenha uma boa semana, vocês estão cansados de ouvir falar da minha demissão, né, gente. Olha só, vocês que recebem demissão das empresas e aceitam do nada, assim, não se esforçar, não tentam nem processar, no sentido, assim, aqueles que processam, tá, aqueles que decidiram processar. Vocês que decidiram processar, fazer alguma coisa, simplesmente não deve abaixar a cabeça e não continuar processando, porque o processo, ele tem que ter uma sequência, o processo, ele tem que ter uma, é, o começo, meio e fim. Se você só começa e não dá seguimento, não teve nem o começo e muito menos o fim, então você não tem uma conclusão. Tudo tem que ter uma conclusão, ou você perdeu, ou você desistiu, ou você não quis, alguma coisa, algum, algum, algum motivo tem que ter, né, daquela, do seu processo, você merece uma resposta. E a resposta, e a resposta, e a conclusão para o seu caso, é só você que dá. Por que que é só você que dá? É você insistir, insistindo vai ter, vai ter o que? A resposta, vai ter o que? A conclusão. Você não insistindo, querendo a resposta, você não insistindo, querendo a conclusão, não vai ter nunca. Então, no mínimo, no mínimo, mesmo que a conclusão, no mínimo, no mínimo, que seja a resposta ruim, ou a conclusão ruim, no mínimo, no mínimo, você merece ter essa resposta, esse resultado da conclusão, esse resultado do seu processo, tá? Então, no mínimo, você merece ter isso. Mas, se você não se esforçar, pra pelo menos, continuar uma negociação, você não vai conseguir ter essa resposta, tá, gente? Então, no mínimo, no mínimo, você merece ter essa conclusão. E a resposta, tá bom? Gambarimashou, akiramizu ni, ganbarte kudasai, né? O enxite o rimasu. Yoroshiku anegaishimasu, boa semana pra vocês. Bai Bai, chao. E aí